Vem comigo aprender a fazer uma torta de frango com uma base de arroz que você nunca viu! Essa base de arroz é modelável, você consegue modelar na forma, ela fica super crocante e uma delícia! Então fica ligadinho nessa receita de torta de frango que torta como essa meu amigo, você aí nunca viu! Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo! Combinado? Agora chega de falação! Vem comigo para a receita! Amigos, massa como essa eu tenho certeza que não se vê por aí não, tá? Porque para poder fazê-la nós vamos precisar daquele arroz de ontem, arroz de anteontem, ou então arroz de anteontem... E qualquer arroz que você tem aí tá sobrando, velho, tá? Não jogue fora porque ele dá para fazer uma massa deliciosa para essa torta, ó! Vou colocar aqui, ó, cerca de 4 xícaras e meia de arroz, tá? Arroz pronto já temperadinho, como eu falei, aquele que sobra! E aqui dentro desse arroz eu vou adicionar, ó, 100 gramas de mussarela ralada, meus amigos! 100 gramas de mussarela ralada! Uma pitadinha de sal, tá? Vou colocar um pouco de sal porque o arroz, como ele é um arroz já temperado, ele já contém sal juntamente com a nossa mussarela! Vou pegar aqui, ó, dois ovos, tá? Vou dar uma leve quebrada nessa gema aqui, ó, e vou adicionar aqui em cima, desse jeito! E vou colocar, ó, um pouquinho de cheiro verde, porque aqui eu tô usando cebolinha! Aqui em Minas, o cheiro verde é salsinha ou cebolinha, tá, meus amigos? E agora, ó, vamos misturar esse negócio aqui, ó, junto com esse ovo, junto com essa, com esse queijo, para fazer uma massinha, tá? Meus amigos, na verdade eu tinha colocado dois ovos aqui, mas não são dois ovos, são três ovos, tá, ó! Tô colocando mais um ovo batido aqui, foi erro aqui da produção, viu, meus amigos? Desculpa! Ó, vou misturar aqui, se você for do meu time, do meu grupo e não tiver nojinho, ó, chucha a mão nesse negócio aqui, ó! Que não vai fazer mal pra ninguém, tá? Ó, com a base da nossa massa de arroz aqui, ó, já prontinha, tá vendo, ó? Ela não fica aquela coisa papuda, tá vendo, ó? Ela fica desse jeito aqui! Nós vamos colocar dentro da nossa forma, que você pode ver, ó, eu tenho uma forma redonda, já até mudou o cenário aqui, isso aqui é o poder da edição, tá? Essa minha forma é uma forma redonda de 20 centímetros de diâmetro, e aqui você pode ver, ó, que eu tô untando com óleo, tá? Pode untar aqui tanto com óleo quanto com azeite, fica aí a sua escolha, vão untar no fundo e nas laterais. Forma completamente untada, agora é só vir aqui, ó, com a nossa massinha de arroz, tá? Com uma colher ou então, com a própria mão, ó, você vai modelando. Tanto aqui nas laterais, ó, com a própria mão fica, tá vendo, ó? Olha só! Isso aqui no fundo também. E agora, ó, é só modelar. Olha aqui, ó, tudo já moldado, olha só que coisa má linda que ficou, meu Deus do céu! Ó, agora eu vou levar esse negócio aqui, ó, pra ele cozinhar, cozinhar não, pra ele assar, tá? Forno pré-aquecido 200 graus, vou deixar entre 20 e 30 minutos, tá bom? Porque essa mistura de ovo e queijo aqui, ó, vai criar uma crostinha e vai dar sustentação, né, estrutura pra essa nossa base aqui, ó, de arroz, tá bom? Então, bora lá no nosso forno que já tá lá esperando a gente, simbora! Enquanto a nossa base de arroz tá ali no forno, tá, assando, já vamos já incrementar o nosso recheio de frango aqui. Essa receita você pode fazer com o recheio que você quiser, mas especificamente eu vou fazer aqui, ó, com frango desfiado. Pra poder agilizar a receita, eu já até cozinhei o frango aqui e desfiei. Aqui não tem erro, tá, pessoal? É um quilo de peito de frango, tá? Você vai usar até menos pra poder fazer essa receita. Eu coloquei na panela de pressão, reforquei com alho, sal, cebola e colorau. Cozinhei e desfiei, ficou desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó, com essa corzinha do colorau e desfiadinho. E agora pra incrementar esse negócio todo aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, tá, cebolinha. Vou colocar aqui, ó, não pode faltar que a minha mulher ama. Que é a tal da azeitona, eu não gosto, mas tem que colocar, né? Milho, tá? Vou colocar aqui, ó, duas colheres de milho verde, tá bom? Milho verde não, milho de lata, né? Não sei porque tem esse nome de milho verde, porque ele é amarelo, ó. Vou colocar aqui também, ó, tomate cortado em rodelinha. Aqui eu tô usando tomate cereja, mas você pode usar o tomate tradicional, tá? Com esse meu frango aqui, ele já tá temperado, porque ele cozinhou com os temperos, né? Eu não vou colocar nem sal, nem pimenta do reino, mas você fique à vontade pra temperar do jeito que você quiser, tá? E agora, ó, é só misturar esse trem aqui, ó. Todos os ingredientes já misturados, tá? Lembrando que esse meu recheio é um pouco mais seco, você tá vendo aqui, né? Porque eu gosto pra esse tipo de torta, um recheio mais seco. Mas se você quiser sapecar um requeijão aqui por cima aqui, um creme de leite pra deixar ele um pouco mais cremoso, você pode. Ó, agora é só esperar nossa base ficar pronta e já volto aqui pra gente finalizar nossa torta. Olha isso aqui. Meus amigos, ó, depois de um bom tempo aqui, ó, nossa base já tá freinha, tá? Como se fosse uma massa pré-cozida pra uma pizza ou uma torta, né, ó? E aqui, ó, eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu enfiei a faca e joguei ele pro lado, porque esse tipo de massa, ele tende a agarrar aqui nas laterais, tá? É normal, tá? Então eu recomendo que você venha aqui, ó, com ele morno, né? E vai fazendo esse movimento, deslutando ele e puxando ele pra dentro, tá? Que aí, se você estiver usando uma forma de aro removível como o meu, olha aqui, ó, ele vai sair completamente, tá bom? Sem segredo nenhum, né, meus amigos? Ó, agora nós vamos recher esse trem aqui, ó, com o nosso delicioso cheio de frango. Mas antes de eu colocar esse frango aqui, ó, já tava me esquecendo, temos que colocar, ó, um pouco, um plus, né, nessa torta. Que aqui eu vou tá usando, ó, presunto, tá? Tô usando aqui em torno de 100, 150 gramas de presunto. Só pra fazer uma caminha aqui, tá? Pra ele ficar bem mais saboroso do que já tá. Porque essa nossa base aqui, ó, ela é uma base semi-crocante ou crocante. Vai depender do tempo que você for deixar ela no forno, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, essa caminha de presunto. E agora sim, ó, você vem com o recheio de frango a gosto, tá? Meus amigos, se vocês estiverem escutando nenhum barulho meio que diferente, é porque tá caindo em pé d'água aqui em BH, que vocês não fazem ideia, tá? A gente até brinca aqui que em qualquer hora dessa, o Noé vai bater aqui na porta aqui com a arca. Porque eu vou te falar, tá chovendo demais, não para de chover. Mas tá bom, né? Chuva é vida, precisamos encher nossos reservatórios, né? Olha, escuta só esse barulho. Nossa senhora, tá caindo muita água. Pronto, ó, recheio de frango já colocado. Do jeito que tá aqui, ó, você poderia pegar e xuxar lá no forno só para poder requentar esse nosso recheio. Só que aqui a gente vai fazer diferente, né, meus amigos? Eu não coloquei todo aquele presunto, não. Então eu vou colocar o restinho dele aqui, ó, que é bem pouquinho, tá? Não é muito, tá? Só para dar um detalhe aqui, ó. E vou colocar também mais um pouquinho de mussarela, que é sem graminhas também, tá? Não é muito. Só para poder dar aquele toquezinho, aquele queijinho derretido que todo mundo ama. E agora, vamos finalizar isso aqui, ó. Como que não poderia faltar, né? Aquele requeijão famoso, né? Ou da sua preferência. Então nem coloca requeijão. Manda direto para o forno. Mas aqui, eu quero fazer essa torta com requeijão. Como eu falei, eu gosto de fazer só o melhor para vocês. E olha aqui, meus amigos, como é que ficou. Que trem marro lindo com esse requeijão, né? Agora, ó, eu vou finalizar, ó, com pedacinhos de tomate cereja, ó. Nessas aberturazinhas aqui, ó. É opcional, tá, meus amigos? Prontinho, meus amigos. Olha só como é que ficou que tem mais diferente e lindo, né? Ó, agora eu vou levar isso aqui, ó, para assar em forno pré-aquecido de 180 a 200 graus, tá? Vou deixar lá em torno de 20 minutinhos, somente para poder finalizar o recheio. Porque a nossa massa, ela já é uma massa pré-cozida, né? Ela já está pronta. Então nós precisamos só de contentar a cozinha do recheio. Então eu vou deixar lá 20 minutinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Olha só, que coisa mais linda. Meus amigos, olha isso aqui, ó. Está até porbulhando, olha. Olha isso, que coisa mais linda que ficou essa nossa torta. E olha aqui, meus amigos, é a hora de eu fazer a sua boquinha virar um brejo. Olha só o recheio, olha, do presunto, do frango, do nosso catobrex e a nossa deliciosa massa de arroz, ó. Que está bem crocante, olha, pessoal, está muito crocante, ó. Vou colocar um pouco aqui na boca. Hum, está uma delícia. Fiz ele, compartilha. Ó, agora vem comigo aqui, ó. Vou até chegar aqui de pertinho, ó, para você sentir essa textura, ó. Olha que delícia. Hum, olha isso, meus amigos. Vou pegar mais um brejo aqui, ó. Hum, olha isso aqui, pessoal. Que delícia. Estão servidos? Então, ó, você ficou aqui até agora? Me ajuda o grilzinho aqui, ó, porque essa receita deu trabalho demais para fazer, meus amigos. Senta o dedo de conforça nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca arroba Will Procópio. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.